E aí pessoal, bom, hoje é um vídeo especial de aniversário de Barra do Piraí, 132 anos. Hoje eu vou contar a história de Barra do Piraí como vocês nunca ouviram. Essas coisas a gente não acha na internet, eu sempre fiz umas pesquisas na internet, mas dessa vez eu fiz diferente. Eu fui na biblioteca e peguei emprestado um livro sobre a história de Barra do Piraí. Bom, esse livro conta muita coisa que se perdeu no tempo. Bom, no caso está registrado, não se perdeu, mas a história de Barra do Piraí, muita coisa se perdeu. A história de Barra do Piraí se perde com uma facilidade incrível. Mas vamos começar pelos antecedentes, a emancipação. Barra do Piraí começou a se desenvolver muito, principalmente a partir da construção de uma ponte sobre o Piraí pelo Antônio Gonçalves de Moraes, ele era filho do Barão de Piraí. Essa ponte começou a ser construída em 1853, e foi cobrada um pedágio de sete mil tentes pela travessia da ponte. Quem atravessou essa ponte teria que pagar esse pedágio, porque foi construída pela iniciativa privada. E mais ou menos nesse mesmo tempo, era construída uma ponte sobre o Rio Paraíba, pela família do Barão do Rio Bonito. Essa ponte se chamou Senador Verguilho, que na verdade é uma homenagem ao Senador Nicolau Pereira de Campos Verguilho, que era avô do terceiro Barão do Rio Bonito, que é o patrono da emancipação. A mãe do terceiro Barão do Rio Bonito se chamava Angélica Joaquina Verguilho. E por isso temos a Rua Angélica na Santana hoje, em homenagem à mãe do terceiro Barão do Rio Bonito. Toda vez que eu falar Barão do Rio Bonito, já se entende que é o terceiro Barão do Rio Bonito, que ele é o principal na história da emancipação. Mais tarde, houve a disputa entre a família do Barão do Rio Bonito e a família do Barão de Vassouras, pela passagem na ferrovia. Barra do Pereira acabou ganhando, porque além de tudo, era o caminho geograficamente mais fácil. Então, Barra do Pereira ganhou a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Em 1864, a Estrada de Ferro foi inaugurada com a locomotiva Baronesa. Esse nome era em homenagem à Baronesa do Rio Bonito, a esposa do Barão do Rio Bonito. Ela se chamava Francisca Romano da Riga de Faro. Bom, após a inauguração dessa ferrovia, o Café de São Paulo vinha até Resende. Resende, ele embarcava, ele vinha de barco, pelo rio, das postes fluvial, pelo rio Paraíba, até Barra do Pereira, ali na rua da estação, tem vários bicos. Cada bico desse era um cais. O Café de São Paulo desembarcava ali e embarcava no trem para a capital. E o Café de Minas Gerais vinha de carroça e também embarcava no trem. Tudo dependia de Barra do Rio aí. Por isso, Barra do Rio foi se desenvolvendo muito, principalmente comércio. Agora nós vamos chegar na parte principal, mobilização para a emancipação. Várias pessoas se envolveram nisso. E no dia 6 de março de 1879, foi a festa de aniversário do Barão do Rio Bonito. E nessa festa, todos se comprometeram a lançar um movimento pela emancipação de Barra do Pereira. Foi chamado de movimento autonomista. Buscar a autonomia de Barra do Pereira. O Barão se comprometeu em buscar o serviço de água e esgoto para o povoado ali de Santana, que na época não se chamava ainda de Santana. Após a construção da igreja de Santana, que também ele se comprometeu em fazer, viria se chamar a Fregresia de Santana. Sempre teve uma rivalidade dos dois lados, né? No Santana e da Fregresia de São Benedito, que era aqui onde hoje é o centro de Barra do Pereira. Estava sendo construída uma capela para São Benedito e, por isso, eles não queriam ficar atrás. Eles conseguiram a igreja de Santana, além do serviço de água e esgoto da igreja. Também o médico Aureliano Garcia se comprometeu em buscar um terreno que fosse doado, comprado, tanto faz, para fazer um novo cemitério municipal. Porque o antigo cemitério, o cemitério São Benedito, que era onde foi a maternidade de São Vicente de Paula. Inclusive, eu tenho uma história para contar desse cemitério. Recentemente, eu visitei a Vila de Casas, que tem ali atrás da capela da antiga maternidade de São Vicente de Paula. Ali, exatamente naquele ponto, era o cemitério, o cemitério São Benedito. E o meu avô, que construiu aquelas casas ali, meu avô era pedreiro e construiu todas aquelas casas ali da vila, na maternidade de São Vicente de Paula, e era em cima do cemitério. Quando foi furar para fazer as fundações, eu achava todo tipo de resto do cemitério que tinha ali embaixo. Na Embarra do Pereira, até o primeiro cemitério de Embarra do Pereira se perdeu com o tempo. Agora eu tenho ali uma vila de casas, a capela, e do lado a antiga maternidade de São Vicente de Paula, que eu acho que hoje é uma clínica também. Também foi formada uma comissão de redação, para criar o primeiro documento autonomista. E nessa festa, o barão diz uma frase que eu gostei muito, é uma frase inspirada, uma frase inglesa, que diz, Barra do Pereira espera agora que cada um cumpra o seu dever. Olha que frase bonita, pessoal, eu nem imaginava que existia isso na história de Barra do Pereira. Então foi criado o Manifesto dos Autonomistas, um documento que falava os objetivos da criação da cidade de Barra do Pereira. Esse movimento chegou a unir as duas freguesias de São Benedito e de Santana, porque elas sempre foram rivais. Até recentemente a gente tinha essa rivalidade entre um lado e outro, né, por causa dos clubes de futebol. O Royal, o Central, eram clubes grandes aí, mas para ele ter um futebol grande também se perdeu com o tempo. Mas como todo o movimento, tinha quem era contra também. E nesse caso eram as cidades que iam perder com isso. Barra do Pereira, fazer parte de Piraí, Valença e Vassouras. E essas cidades não queriam que Barra do Pereira se emanciparse. Essas cidades iam perder território se isso acontecesse. Então principalmente Vassouras e Valença eram totalmente contra essa emancipação. E sempre que esses projetos de emancipação eram apresentados na Assembleia Legislativa Provincial, naquela época a gente ainda era Império, essas cidades faziam que fossem gavetados, mas depois eram apresentadas de novo e foi assim por um tempo. Em 19 de fevereiro de 1890, o governador Francisco Portela assina o decreto nº 50, que levava Barra do Pereira à categoria de cidade. No dia seguinte, a Intendência Municipal de Vassouras já protestou contra o decreto, principalmente contra o desmembramento de Mendes, né, eles não queriam perder Mendes. Através do decreto nº 59, 10 de março de 1890, Barra do Pereira à I, que de fato se torna um município com os distritos de sede, né, de Barra do Pereira à I, e os distritos de Dores, atual Dorândia, do Turvo, atual São José do Turvo, e Mendes, que atualmente é a cidade de Mendes, que um tempo depois foi emancipada. Basicamente, essa é a história da emancipação de Barra do Pereira à I até o dia 10 de março. Ainda temos as comemorações após a emancipação, que houveram muitas comemorações, e eu vou trazer no próximo vídeo, talvez no dia 18, porque as comemorações foram principalmente no dia 18 de março de 1890. Eu trago o vídeo contando como foram as comemorações. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem. Siga a página Barra do Pereira à I no Instagram, e sempre postam sobre a história de Barra do Pereira à I, e eu tô tentando contribuir pra essa história de Barra do Pereira à I, que sempre se perde. Se eu não fiz melhor, é porque eu não consegui, como diz o autor desse livro. Se gostarem, se inscrevam, e divulguem o vídeo se possível. Muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.